O Ministério Público Estadual denunciou cinco pessoas envolvidas em sonegação de impostos no comércio de carnes e produtos de abate de gado. Até o momento, quatro pessoas foram presas preventivamente. E o que chama a atenção de toda essa denúncia é que esse grupo movimentou, pessoal, um bilhão de reais nos últimos anos. O que faz a gente imaginar e supor o que foi sonegado, uma quantia altíssima. Mas quem traz para a gente as informações é a Débora Pérez. Débora, é com você. Exatamente, Meira. A gente está falando de muito dinheiro, inclusive essa denúncia aponta que os investigados integravam uma organização criminosa voltada à prática de crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal e ainda lavagem de bens e valores. Durante essa operação, então, que foi nomeada por eles no Castelo de Vento, os policiais apuraram ali que diversas pessoas se associaram à prática da sonegação fiscal. Como é que funcionava tudo isso, então? Eles emitiam diversas notas, utilizando dezenas de empresas laranjas para emitir essas notas fiscais falsas. Essas notas frias, elas acabavam simulando ali operações comerciais que, na verdade, não existiam. Isso, então, fazia com que eles acobertassem a aquisição de gado de origem criminosa e, além disso, fazia com que eles também não mudassem totalmente a tributação dessas empresas laranjas que eram utilizadas, então, por eles. Nesse primeiro momento, nessa fase, foram denunciados apenas os líderes do núcleo da organização criminosa. Os cinco foram denunciados pelos crimes de organização criminosa e falsidade ideológica. Três ainda vão responder pelo crime de sonegação fiscal. Um deles também foi denunciado por prejudicar as investigações. Depois que essa condenação for feita, o Ministério Público pede para que seja decretada a suspensão dos direitos políticos dos denunciados, bem como para que eles consigam fazer toda a reparação de danos causados e pagar também pelos danos morais coletivos. A gente está acompanhando tudo isso. Tem ramificações desse trabalho que está sendo feito na cidade de Delta e também na cidade de Uberaba e em outras cidades também da nossa região. Então, até o momento, quatro pessoas foram presas, mas a gente sabe que esse trabalho continua. É uma investigação longa, até porque a gente está falando de muito dinheiro que foi movimentado por essa organização criminosa que era voltada para a prática desses três tipos de crime. Crime de falsidade ideológica, sonegação fiscal e ainda lavagem de bens e valores. Muito obrigada, Débora, pelas informações. Trabalho muito importante do Ministério Público Estadual e a gente vai seguir acompanhando com certeza.